Tenho andado distraído Impaciente e indeciso E ainda estou confuso Só que agora é diferente Sou tão tranquilo E tão contente Quantas chances Desperdi Sei quando que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava provar Nada pra ninguém Me fiz em mil pedaços Pra você juntar E queria sempre achar Explicação pro que eu sentia Como um anjo caído Quis questão de esquecer Que mentir pra si mesmo É sempre a pior mentira Mas não sou mais Tão criança A ponto de saber tudo Já não me preocupo Se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu vejo Mesmo que você Tão correto E tão bonito O infinito é realmente Um dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso Palavras repetidas Mas quais são as palavras Que nunca são ditas Me disseram Que você Estava chorando E foi então Que eu percebi Como te quero Já não me preocupo Se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu quero Mesmo que você Já não me preocupo Se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu quero Mesmo que você Eu sei 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 que você